A verdade é que enquanto você assiste vídeos sobre a Larissa Manoela, você deixa de estudar inglês, de aprender um programa de computador, de ler um livro importante para seu desenvolvimento pessoal e profissional. Toda notícia na TV é feita para você perder o seu tempo de vida, te deixar burro e te impedir de realizar os sonhos. Agora que já te contei a verdade, que tal ler um livro de graça sobre como juntar dinheiro? Clica no link da descrição. E lembre-se, ficar olhando redes sociais de celebridades e influenciadores não faz com que eles paguem suas contas. E aí Abertura